Acelera, taca machado, voa abaixo de foguetão Passei bolado, cortando de giro e chamando sua tensão Então acelera, taca machado, voa abaixo de foguetão Passei bolado, cortando de giro e chamei sua tensão Se derretar, eu estico adrenalina, esse é meu instinto Se tu falar que é braço, eu falo que é mito Vem para meu mundo e desfruta comigo Na garupa, ele empina o bumbum, não sabe qual é a escolha, o net é em um Na quebrada, tá mal, os bons não tá passando, veloz igual a Fórmula 1 Acelera, taca machado, voa abaixo de foguetão Passei bolado, cortando de giro e chamando sua tensão Então acelera, taca machado, voa abaixo de foguetão É o brito que tá na voz, DJ Magrano tá na produção Acelera, taca machado, voa abaixo de foguetão Passei bolado, cortando de giro e chamando sua tensão Então acelera, taca machado, voa abaixo de foguetão Passei bolado, cortando de giro e chamei sua tensão Se derretar, eu estico adrenalina, esse é meu instinto Se tu falar que é braço, eu falo que é mito Vem para meu mundo e desfruta comigo Na garupa, ele empina o bumbum, não sabe qual é a escolha, o net é em um Na quebrada, taca machado, voa abaixo de foguetão Acelera, taca machado, voa abaixo de foguetão Passei bolado, cortando de giro e chamando sua tensão Então acelera, taca machado, voa abaixo de foguetão É o brito que tá na voz, DJ Magrano tá na produção E aí, Legenda Funk, original!